E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho de Watch Dessa vez eu tô com um M5A1 Stuart chineizinho Normalmente eu caio em partida tier 7 com ele Ele é tier 4 Porque ele é um tank scout E aí como ele é rapidinho Honestamente Muito, muito, muito raro eu cair em partida do mesmo tier com ele Muito Eu tô flanqueando aí Fazendo um rushzinho doido Foi até engraçado Tô aí com cautela né Já que eu tenho que aproveitar a oportunidade Que cara, é muito difícil E cara, em partida tier 6, tier tier 7 Cara, você não dá dano, não adianta Você fica correndo pro lado pro outro, espontando os negros Aí eu já tô fazendo minhas visadas Primeiro tiro Opa Opa Penetrado Opa Mais um morro Ae Primeira kill Os ares Tá vindo doidinho ali Opa Opa Que beleza Segundo Aí o cara vem doidinho aí correndo pra cima de mim Aí eu saio dele Ele gasta tudo o pente dele Ele não me deu dano Só me danificou ali a esteira O cara rodando Aí finalizaram eles Boa Vambora 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 que tem partida pra caramba Opa Deu ter que ter mais um Opa Blindagem inimiga variada Blindagem inimiga Penetramos a blindagem inimiga Ah Corno Opa Inimigo atingido Deu um bom dano aí no jogo Duas kills Tá bom demais Tão perdendo de 6 a 7 Tão fazendo um rushzinho doido aí né Cara Essa foi a cena mais bizarra do jogo Velho Olha isso Eu saio varado aí ó Ele anda 64 minutos por hora Opa Detectado aonde aonde Cadê cadê Aqui Olha a volta que eu tenho que dar Velho Opa Um tirinho Outro tiro desse Ele já era Mais um Opa Mais um Pegamos Destruído Eu saio no rush aí Opa É bomba É bomba Artilharia Duas 9 a 7 Virou um placarzinho aí Da esse doidinho correndo do meu lado Eu to funkando bicho Aproveitando a velocidade do bichinho Opa Artilharia Parou Atirou Pegou Mais um Beleza Vamos na artilharia Artilharia mais perigosa que aquele malucinho ali Opa Mais um 5 Penetrado 6 Que beleza Tem um doidinho ali ó Opa Agora Tá lá Opa Tá lá 7 Isso é cheater velho Cheater Estou zoando Estou zoando Estou zoando pra caralho nesse jogo velho Mas estou pegando a manha Não tem jeito Cara O ult é muito técnico Muito 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 Não tem comparação com o ult Não tem É outro jogo Mais que seja da minha WG É outra equipe Entendeu? Olha isso velho Olha a dificuldade do relevo Olha lá Vamos perder a velocidade de rotação Outro tiro desse Ele já era 84 Vem Lucas Vem Alto voo de maldito Só se sobrou ele Cadê ele? Sumiu Ó O computamento sumiu Deu uma árvore Deve tá por ali Eu tô esperando o lazarenta aparecer Aparece negou Aparece negou É Vai negou Meu celular tocou Que beleza Aliás é o whatsapp Cadê o nego velho? Eu tô com oitenta Ele também tá com oitenta velho Eu não posso sair daqui Olha lá Opa apareceu o vagabundo Matou o nego Opa mais um Mais um Mais um Ae Oito kills Que beleza Ficou um placarzinho aí Foi show de bola a partidinha Fui Tchau 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 Tchau